. 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 que vocês fazem, esses recursos vão para que instituições? Normalmente a gente faz a campanha da visão em maio do ano que vem. Todo ano em maio tem a campanha da visão, onde a gente doa mais de 100 óculos e o exame. Campanha de cobertor, ajudamos o recanto, ajudamos o asilo. As mulheres com câncer da tribo de Malês, a gente doa sutiãs e outros remédios também. Outras pessoas que aparecem precisando de recursos para a compra de remédio ou prausas, a gente está sempre ajudando. E a feira está vendendo bastante? Está vendendo bem. É melhor pingar do que secar, então está vendendo bem. E que tipo de plantas estão aqui? Aqui tem plantas frutíferas e flores. Tem a moreira, tem jabuticabeiras, goiabeiras e bonsais também tem, orquídeas maravilhosas e outras plantinhas que a gente usa domesticamente, né? Azaleia, crisântemos, antúrios. Vai até dia 7 às 20 horas, 7 de outubro. Ok, teu nome completo? Aurora Ribeiro Pacheco, sou vogal no Live School Macaé e sou cigarra do Coro de Cigarra de Macaé. Posso colocar a tua entrevista na internet? Pode, claro. Obrigado. E contamos com a população macaense, né? Isso.